Olá Brasil, vamos falar sobre a máquina de lançar perfume chamado Dona Natura? Sim gente, a Natura tá lançando vários perfumes um atrás do outro, que loucura! E hoje nós temos frascos, gente, pra mostrar pra vocês e nós temos também caixinha de perfume. Hoje eu vou falar sobre o Crisca Sonhos para vocês. Tem frasco? Tem frasco. Então a gente grita o que? Amém, né? Amém, igreja, amém! Nós temos frasco hoje de perfume pra mostrar nesse vídeo. Eu que tenho pra falar do Crisca Sonhos, que eu testei a amostra, testei o perfume, olha aqui, usei bem. Eu tenho casa de campo em Gravatá, então o clima lá é friozinho e moro durante a semana num bairro de praia chamado Boa Viagem. E gente, como é importante ter dois climas diferentes pra poder testar um perfume. Amei, 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 tá? Amei testar o perfume nesse clima praiano, amei testar este perfume num clima campestre, tá gente? Maravilhoso! Mas antes de começar esse vídeo, né, eu já te peço aquela gentileza. Se inscreva no canal e deixe o seu like para apoiar este humilde canal e esta humilde pessoa que vos fala, né? Gente, o Crisca Sonhos é classificado com um frutado, um floral frutado, tá? Mas pra mim, ele é um perfume doce, gourmand, muito, mas muito encantador, tá? O Crisca Sonhos é sim, pra mim, um perfume doce, gourmand, diferente. Pois ele tem um doce aconchegante e tem uma doçura moderada. E sim, gente, ele não vai te enjoar, tá? Esse perfume, quando você borrifa, dá água na boca. Inclusive, eu tô usando o M hoje, né? Que eu adoro fazer resenha usando o perfume que eu estou falando. Porque facilita as minhas impressões, tá, gente? Eu vou até borrifar ele mais um pouquinho. Não vou borrifar muito, não. Porque esse perfume é um doce gourmand, tá? E eu já dei aquelas dez borrifadas de praxe, né? Porque, meu amor, se não for pra cheirar, é melhor nem passar perfume, não é verdade? Se não for pra arrasar, é melhor nem passar perfume. Bom, esse perfume aqui, encantador, me remete a um cheiro de gulosema. Tipo sonho de padaria. Que é esse sonho de padaria que tem três recheios? Que tem o creme de baunilha, o creme de doce de leite e o creme de cacau, o creme de chocolate? Pois bem, o Crisca Sonhos me remete ao cheiro dessa gulosema chamada sonho de padaria com os três recheios juntos. Gente, pra mim, esse aqui é um cheiro nostálgico, tá? Um cheiro nostálgico que me lembra a infância. E o Crisca Sonhos é esse doce gulmã, super alegre, super despojado, informal. É um perfume perfeito para ser usado em um piquenique, em um passeio, em um parque de diversões, em uma festinha infantil. Gente, esse perfume combina demais com festa infantil, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Também fica perfeito para ser usado para namorar, porque os homens amam sentir nas mulheres fragrâncias doces, com cheiro de sobremesa, com cheiro de gulosema. Não sei porquê, mas os homens gostam, né, gente? Então, esse perfume é perfeito para namorar, tá? Esse é um tipo de perfume que não deve ser usado em um calor escaldante de 40 graus, tá? Vou logo avisando para vocês. Ele dá, sim, para ser usado durante o dia, desde que o dia esteja com a temperatura amena e fresca. Como hoje aqui, ó, na Praia de Boa Viagem, está esse clima nublado. Não sei nem se dá para vocês verem. Não vai dar, não. Não vou nem mexer na minha cortina. Essa cortina é toda cheia de fresco, não é uma cortina alemã. Então, eu cheguei para que isso já foi trocada duas vezes, tá? Porque a garantia dela é de cinco anos, abafa o caso, né? Enfim. Mas, assim, ele é um tipo de perfume que não dá para ser usado em um calor escaldante de 40 graus, mas durante o dia, se o dia estiver fresco, estiver com a temperatura gostosa, dá para ser usado, sim. Mas esse perfume é um perfume que dá para ser usado durante as noites do ano todo, tá? Porque a noite a temperatura já cai. Então, o Crisca Sonhos dá para ser usado durante a noite do ano todo. E, com certeza, esse perfume vai ficar perfeito no inverno, tá? Porque esse doce gourmand dele é maravilhoso. É um doce gourmand muito gostoso, muito bem feito, muito equilibrado. É um doce gourmand aconchegante e reconfortante. Lembre-se que para você usar o Crisca Sonhos, você precisa gostar de perfumes doces gourmands, tá? Isso é muito importante de eu estar falando para vocês, tá bom, gente? Se você não gosta de perfumes doces gourmands, nem se arrisca no Crisca Sonhos. Por isso que eu digo, minha amiga e meu amigo, é muito importante testar um perfume na sua pele várias vezes antes de efetuar a sua compra. Porque os perfumes nacionais não estão baratos e vocês conseguem as amostras com as suas revendedoras da Natura, tá? Você ou consegue gratuitamente ou você pode comprar essas amostras. Isso é muito mais barato do que você arriscar na compra de um perfume e não gostar desse perfume, não é mesmo? E aí, meus amores, você tá gostando desse vídeo falando sobre o novo Crisca Sonhos, dessa pessoa louca que vos fala aqui? Então, não perde tempo, deixe o teu comentário, pois a tua opinião é muito importante para mim e muito importante para o crescimento desse canal. Afinal de contas, quem é a pessoa mais importante desse canal? É você, meu amigo e minha amiga. Sem você, a gente não tá aqui fazendo vídeos praticamente todos os dias, né? Então, gratidão por você estar me assistindo, né? Vamos lá, gente. Aí vocês vão me perguntar. E aí, Conceição, me conta, mulher, como é o desenvolvimento dessa fragrância? Bem, na minha pele, essa coisa linda aqui, chamada Crisca Sonhos, abre com frutado cítrico da mandarina. Muito gostoso, juntamente com o frutado suculento moderado, do pêssego, do cítrico frutado, da maçã verde, juntamente com a cereja. Uma cereja mais madura, uma cereja mais adocicada, uma cereja mais licorosa. Mas as frutas não são a protagonista na saída desse perfume, tá, gente? Não. Aparece o cítrico da mandarina, aparece esse frutado todo, suculento, licoroso que eu falei pra vocês. Mas quem rouba a cena do perfume é os cremes. Que é o creme de baunilha, o creme de doce de leite e o creme de cacau. Sim, esse perfume do início ao fim tem o cheiro desses três cremes juntos, gente. E eu acho que essa sensação cremosa que eu consigo sentir nesse perfume, juntamente com a nota de baunilha, de cacau e de doce de leite, vem a da Copaíba. Porque a Copaíba aqui tá com um cheiro, assim, resinoso, cremoso. É isso. É isso aqui. Não tá com a Copaíba chata de sentir enjoada, não. Tá esse cheiro gostoso, resinoso e cremoso, tá? Com essas três notas gourmands, que é a de doce de leite, a de cacau e a de baunilha, deixa o perfume muito encantador, muito gostoso. Gostoso de verdade, tá? Tem sim um fundinho amadeirado, cremoso, reconfortante e confortável do cedro, do musk e do sandalwood. Tá, gente? Ai, eu tô amando esse perfume, tá? Eu não sou muito amante de perfumes doces, não. Eu gosto de todo tipo de perfumes. Mas pra dizer a verdade, perfumes doces, gourmand, não são assim de fazer suspirar. Mas o Crisca Sonhos me fez suspirar. Realmente, ele é um sonho de fragrância doce, gourmand, tá, gente? Por isso, meu amigo e minha amiga, eu já te convido a sentir esse perfume na sua pele, antes de efetuar a compra. E mais uma vez, pra você usar o Crisca Sonhos, você precisa gostar de perfumes doces, gourmands, tá, gente? Mesmo ele sendo um doce gourmand moderado. E é isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Gratidão por você ter assistido até o final. E gratidão pela gentileza do seu tempo precioso. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil!